Eu me lembro, Edu, desde que eu acompanhei no início da tua carreira, você já passou por outros momentos em que problemas gerenciais do Angra, lá no passado e tudo mais, e eu me lembro muito bem, a tua postura sempre foi... Nas entrevistas, suas frases eram mais curtas, você sempre dizia, deixa a música falar mais alto, vamos virar a página e a música fala. O Rafael falava mais, o Kiko falava mais de você, e ali deixa a música falar mais alto. E agora você tem um bom motivo para isso. Eu acho que depois do ano passado, que rolou um clima pesado, o Rafael causou um pouquinho demais, na minha opinião. Aqui eu estou dando a minha opinião, tá bom? Sim, sim. Achei que o Rafael ficou over no que ele fez. Mas você queria falar de música, e você agora tem o Vera Cruz. Vamos falar do Vera Cruz. Exato. Eu estava muito ocupado, criando, que é o que importa, né, para o fã. O cara quer ver fazer música, né? Sim. E o fã não quer para fazer novela, né? Então, ela falou, cara, eu falei para o meu empresário, eu vou focar, você cuida de tudo que precisar aí, né? Se aproveitura tiver algum problema de qualquer coisa, cara, você cuida, né? Então, agora, como você falou, né? Às vezes, vem balas de outros lados, né? Através de entrevistas, ou relatos, ou depoimentos, e tal. Mas, eu, cara, eu simplesmente olhei para o meu violão, meu piano e falei, cara, beleza. Fala aí, eu vou fazer música aqui. Eu me preocupei com isso, entendeu? Porque o mais importante para o fã é isso, cara. Esse resultado aqui, né, meu? Isso aqui não tem preço, pô. Esse produto aqui, né? Como já te mostrei, para quem não pegou a live no começo, olha que bonito aqui, ó. Levanta um pop-up com a imagem, né? E aqui dentro tem CD, né? E dentro vem o encate. Obviamente, aqui dentro do material vem o encate, né? Que está protegidinho por dentro. E com as letras, com tudo. Então, assim, cara, eu não tinha tempo para perder, né, cara? Eu precisava trabalhar nesses trabalhos, nesses projetos, né? Assim, eu... Desde que eu comecei esse trabalho solo, em 2017, eu falei, vou focar nisso, né? Não vou focar mais em nada, então... E... Não tem tempo a perder, né? Cara, assim, virando agora para uma parte mais filosófica, né? Mais filosofal, para ver essa pandemia, A pandemia mostrou, cara, que a gente... A gente é um grãozinho de areia mesmo, no meio do deserto, né? Bate o vento, acabou, você vai embora. E a pandemia mostrou isso, né? Então, que a gente não tem tempo para perder, né? Com besteira, entendeu? Então, por isso que eu falei, cara, nesses anos de trabalho, a partir de agora, Eu vou... Desde 2017, por mais com essa postura, né? Bom, tive que virar empresário, tive que virar... Tive que virar a parte do business do negócio. Não sou um artista, né? Porque antes eu cantava e entrava no palco e ia embora. Não cuidava de nada, né? E... Aí eu tive que transformar o Edu artista No Edu empreendedor, né? Essa visão de, cara, de quando ver essa pandemia Eu vi tudo mudar para muita gente Para mim não afetou, graças a Deus, Mas muita gente afetou É a prova mais... Esse ponto que eu queria tocar É mais clara que a gente não tem tempo para perder mais, cara A gente tem que viver o hoje, né? Plantar para o amanhã, obviamente, mas... Pô, cara, viver o hoje é muito importante E não só viver o hoje, viver bem, né? Viver em paz, viver com, pô, com união, entendeu? Com a galera, vamos lá, né? Isso, para mim, é muito importante Por isso, eu sempre faço questão de... Não sei se você viu, né? Em várias entrevistas eu falo da minha equipe Fiz vários vídeos com o nome de todo mundo que está Trabalhando no próprio Veracruz, né? E... Então, assim, cara... Ninguém vence sozinho, né? Então, a gente está toda essa vibe aí de... De agregar pessoas, né? Ao meu redor aí, para dar o melhor para o público Que no final, cara... Quem tem que estar recebendo isso bem é o fã E para eu entregar bem, eu tenho que estar bem, né? É isso que hoje em dia eu só foco na música dele A música tem que falar mais alto Você vê que você falou em filosofia? Coincidentemente, o livro está aqui do meu lado Eu comecei, vou começar a ler a biografia do Nietzsche Está conseguindo ver aí, Dio? Sim, sim, sim E olha só a frase que começa Vou só passar para o outro ponto Está aqui no... Já logo no começo, né? Como viver quando a música acaba? Olha só Olha só Recentemente, estava aqui do lado Você falou filosofia, eu falei Pô, o livro está aqui do lado, né? Então, uma frase do Nietzsche aqui diz Tudo que não se pode compreender Em relações musicais Produz em mim realmente nojo e repugnância É o Nietzsche que está falando, tá? Não é nem o Odum Falasco Nem o Marcelo Emerson Que legal